Bom dia! Começando a abrir um solzinho, vim aqui agorinha e tava sem sol, as árvores balançando. Hoje é sábado, amanheceu um dia super chuvoso, olha os passarinhos cantando. A chuva molhou minhas roupas no varal, tá um dia bem fresquinho hoje. Olha só que linda a minha pitangueira que eu comprei. Ela é uma mini pitangueira, gente, vamos olhar ela aqui agora. Nossa, como é bom, os passarinhos cantando, gente. Eu e o Donzinho hoje, nós acordamos tarde. Também comprei aqui, ó, depois eu vou mostrar pra vocês com mais calma. Vou começar a colecionar cactos, suculentas, eu acho que vai ser a minha nova paixão, porque eu tô apaixonada. Olha que lindo esses. Aí esse aqui, ó, eu peguei aquele jarro meu que eu tinha e coloquei essa suculenta, pedi pras meninas colocarem a da floricultura. Não, e olha esse que charme, eu amo planta em xícaras, né? Olha essa aqui. E eu tenho algumas xícaras aqui, depois eu vou selecionar algumas pra colocar mais plantinhas. E aqui, gente, é uma suculenta que eu comprei. Essa aqui é, é, tem mais o nome de rabo de burro. Olha que linda. Ela vai caindo assim, eu vou pendurar ela, ela vai caindo todinha assim. Eu vou pendurar ela num lugar bem bonito. Depois que eu organizar as minhas plantinhas, eu vou mostrar pra vocês. Ela não vai ficar aqui, não. Eu vou dar uma organizada. E o Donzinho, ó, tá jogando a cebola lá do outro lado. Filho, tá jogando a cebola? É? Vamos lá pra dentro? Vamos, Donzinho? Fica aí, rapaz. Lindo. Gente, já te falei pra vocês, a gente acordou tarde e aí nós ficamos lá no sofá. Sabe, fica no sofá, nossa, é bom demais, brincando, assistindo TV. Ele ficou nos brinquedinhos dele e eu assistindo TV. E agora eu vou passar um cafezinho pra mim. Não, deixa eu contar pra vocês. Ontem ele dormiu, eram umas 11 horas. E eu tava assistindo, aqui eu assino Sky, né? Assino não, eu pego do meu pai. Meu pai tem quatro... Dá pra passar pra quatro pessoas. E aí, tava fazendo propaganda de um filme de tubarão. E eu sou apaixonada... O Power fala que é só eu mesmo. E que eu sou apaixonada em filme de tubarão. Vocês não têm noção. Eu fico doida atrás de filme de tubarão, porque eu gosto daquele suspense, filme de cobra, sabe? Oi, filho. E aí eu tava lá assistindo o menu da Sky, né? Aí eu tava lá, assista agora, mega tubarão e não sei o quê. E eu falei, gente, é agora. E o Donzinho dormindo. E aí eu tinha jantado shake, né? Que eu amo shake da Herbalife. E aí eu tinha jantado shake ontem. Aí eu falei assim... E eu não tava com fome. Só que tinha tanto tempo que eu não assistia filme, né? Ainda mais eu assim, sozinha e tal. Aí eu falei assim... Sabe de uma coisa? Vou pedir um sanduíche. E vou assistir comendo esse sanduíche. Mas eu não tava com fome. Só mesmo aquela ansiedade de comer alguma coisa, assistindo filme. Vocês também são assim, gente? Tirei uma carne aqui pra mim, pra descongelar. Porque mais tarde eu quero fazer... Bem mais tarde. Agora já é quase meio dia. Mas mais tarde eu quero fazer uma macarronada só pra mim. Ontem eu já fiz a jantinha do Don. Aqui a jantinha dele. Ontem eu fiz um frango desfiado com inhame, cenoura. E engrossei com farinha de milho, bastante alho, cebola, tomate. Ficou dos deuses. Esses momentos assim, amorzinho. Esses momentos de sofá, relaxar. Nossa, sábado é bom demais. Ainda mais aí que essa chuvinha aqui caiu. Vou ligar ali o difusor da gente... Oi, Donzinho. Vou ligar ali meu difusor pra gente purificar esse ambiente. Tchau, gente. Tchau, gente. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Agora são 1h43, como nós tomamos café da manhã mais tarde, agora começou a dar fominha nele. E aí eu esquentei aqui a comidinha dele, ó. Ó coisa aqui, calma filho, tô esfriando. Como comidinha já feita assim, né, facilita a vida da gente, hoje eu não queria tanto mexer com o mocinho do Dom, queria almoçar mais tarde. E essa comidinha já pronta aqui, já facilita muito a minha vida. Nossa, e pensa tanto que ficou gostosa. Temperadinho, coloquei inhame, cenoura, franguinho desfiado, engrossei com farinha de milho. Ixi, mamãe, que gostoso. Aí esse aqui, ó, ele vai comer. E aí ele vai tirar a sonequinha dele, aí eu vou aproveitar pra dar uma ordemzinha na casa, passar um paninho no chão. E aí eu vou ler o meu livro, que eu comprei um livro novo. Tô doida pra ler esse livro, aproveitar o sábado. Eu não vou assistir, eu ia querer assistir um filme, aí eu lembrei do meu livro. Falei, nossa, meu Deus, vou começar esse livro. Começar 2019 já com o pé direito. Né, Dom? Que delícia, mamãe. Oi? Fala oi pras meninas, pros titios que estão aqui me assistindo também. É. É. Tem muito titio aqui assistindo a gente. Olha esse pedação de inhame aqui, ó, que delícia, Domzinho. Hum, mamãe, que gostoso. Domzinho dormiu, ele dormiu era duas e meia e agora são três horas. E nesse intervalinho, olha o tanto de coisa que eu fiz pra poder... Sempre quando ele dorme, eu gosto de dar uma organizadinha na casa, lavar as vasilhas que às vezes tem na pia, ainda mais que hoje é sábado. O que que eu fiz? Guardei os brinquedos dele, né, naquele negocinho ali que é super prático. Varrei o chão, passei o paninho na mesa, porque ele almoçou, então suja. Passei paninho na bancada, fui lá no quartinho dele. Organizei a bancadinha, joguei as fraldas sujas fora. E varrei, organizei a cozinha. Só vou deixar esse sofá bagunçado, porque agora eu vou deitar nele, vou ler meu livro. Olha só, deixei a casa organizadinha, porque quando ele acorda, começa tudo de novo, né? Então, pelo menos ele já começa com um pouquinho da casa em ordem. Ó, mesa limpinha, deixei a janela aberta pra entrar um arzinho. Vou borrifar o cheirinho na casa agora, e eu deixei esse papel higiênico aqui, porque eu quero mostrar pra vocês. Se tem uma coisa que eu não economizo, gente, é em papel higiênico. Eu sempre gosto de comprar um papel higiênico muito bom. E eu sempre compro daquele neve, e no supermercado não tinha. E aí eu falei assim, ah, o que tá me parecendo melhor era esse. Gente, eu tô apaixonada nesse papel higiênico. Ele é muito barato, assim, muito mais barato que o neve. E ele é super bom, folha dupla. Olha só, ele custou R$13,69. Gente, eu nunca acredito nesse negócio, né? De leve mais, pague menos. Mas foram 12 rolos por R$13,00, folha dupla. Então, assim, nossa, eu super amei esse papel higiênico, muito bom mesmo. Vou comprar mais dele, porque ele é super mais barato, e a qualidade dele também é muito boa. Então, fica aí a dica pra vocês. Aqui, ó. Passei. Gente, olha o morro de vasilha. Eu dormi com a pia super suja. Olha só. Aí eu passei aqui paninho na bancada. Olha só. Ficou só essas loucinhas aqui, que eu tava em cima da mesa e eu não vi. Falei, ah, vou deixar aqui. Depois eu mexo com isso. Aí eu arrumei um chazinho ali pra mim. A carne ainda tá empedrada, só porque como eu não tô com fome ainda, o que que eu vou fazer? Agora eu vou passar outro cafezinho, vou ler meu livro. Ó, passei tudo na bancada. Um paninho no fogão. Varrinho o chão. Varrinho o chão, ó. Tudo em paz. Deixar a porta aberta pra entrar essa claridade legal aqui. Eu vou fazer um cafezinho na moca, porque é só uma xícara, então... E sempre quando eu faço na moca, eu faço um café mais especial. Vou fazer esse aqui da Starbucks e eu ganhei da minha amiga Stefânia. Ela é uma gracinha. Sempre quando ela viaja, ela traz uma lembrancinha. E ela me trouxe esse café. Trouxe dois, trouxe copo também. E aí eu vou fazer aqui na moca pra mim, porque é só uma xícara, então ele sai quentinho, perfeito. Aqui, ó, eu desenrosco. Aí aqui, ó, eu coloco o café aqui dentro. E aqui eu coloco a água. Coloquei a água aqui, coloquei o cafezinho aqui. Agora eu coloco aqui dentro. Encaixo. Ligo o fogo no baixinho. E coloco aqui. Prontinho. O livro que eu vou ler é esse aqui. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Uma Estratégia Inusitada para uma Vida Melhor. Tô, assim, sabe o que é coçando? Morrendo de vontade de ler esse livro. E sempre quando eu fico assim, eu termino o livro em dois, três dias. Vamos ver como é que vai ser. Depois eu conto pra vocês. Gente, nosso Deus, tô muito empolgada. E esses dias, ontem, esses dias não. Ontem de noite, eu comprei um livro no site. E esse livro tá chegando. Então, eu tenho que terminar esse aqui logo pra começar. Esse aqui tá chegando. Eu vou pra São Paulo agora. Dia três, se não me engano. É, o Power tem um... Gente, o nome do Power escreve T-A-U-E-R, viu? É em português mesmo. Não é com W. Às vezes, vocês escrevem com W. E o Power tem curso com o Flávio Augusto. Ó, o cafezinho, ó, começa a subir. Olha que lindo, gente. Aí eu desligo. Olha a fumacinha. Nossa. E aí, o que eu tava falando? É, eu vou em São Paulo agora, é tipo bate e volta, sabe? É mesmo pra ele nessa palestra. E eu quero comprar, eu quero ver se eu consigo comprar um desse aqui maior. Bem maior. Que faz até três cafés. É muito bom. Então, agora vamos... Ir pro sofá. Tchau! 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 Tchau. Pessoal, o Donzinho já acordou, acabou de acordar, tava lendo o livro até agora e olha só o que chegou. É a Keila, daqui da minha cidade, toda quarta e todo sábado ela entrega rosca fresquinha e pão caseiro com fermentação natural. Olha só, eu sou apaixonada, pão simples, sabe? E ela entrega em casa, fresquinho, quentinho. Hoje não tá quente, mas tem dia que ela entrega, o saco chega e tá com aquelas bolinhas do vapor. E agora eu vou cortar um pedaço de pão pra mim, um pedaço de pão pro Donzinho e vou ficar ali, terminando de ler o livro e continuar lendo o livro, né? Na realidade, nem sei quando eu vou terminar, acho que daqui uns três dias. É muito bom, gente, eu tô amando, amando. E aí o Donzinho fica brincando na sala e a gente come, eu fico lendo o livro e ele brincando. A ponta do pão eu sempre descarto, porque eu não gosto. Vou usar essa manteiguinha aqui, que ela tem... Já tô indo, vou pôr manteiga só no meu, no Donzinho não. Já tô indo, amor, com o nosso lanche. Aqui nosso lanche, Dom. Tira o biquinho pra gente comer. Isso, parabéns. Aqui, aqui, aqui. Isso, que delícia de pão. Pega com as duas mãozinhas. Pega com as duas mãozinhas, Donzinho. Olha o nosso sábado. Oi? Eu tô enjoadinho, fala pras titias que você quer banhar. Tamo aqui no quartinho dele, olha que gracinha as ovelhas, já mostrei pra vocês, né? Como eu vou dar um banhozinho nele agora, eu tô arrumando as coisinhas dele aqui. Vou deixar uma fralda. Que foi, filho? Vamos ver aqui que roupinha que você vai vestir. Deixa eu ver aqui. Essa, eu gosto dessa. Essa aqui. Isso, meu amor, a gente já vai banhar. Tem que tirar essas fraldas aqui do pacote, que eu me esqueci. Pronto, a gente já vai banhar. Ó, roupinha, fralda, tudo aqui pra você, perfuminho. Vamos só pegar a toalhinha do Dom. Olha só quem já tá banhando. Dom, olha aqui pra mamãe. Fala, olha, tô banhando. Temos que cortar essas pontinhas desse cabelo, né, Donzinho? Ele ganhou esse bote. Gente, esse aqui é o perfuminho, tem até que levar lá pro quartinho dele. E esse aqui é o shampoozinho. Gente, pensa tanto que o cabelo dele ficou bom com esse shampoo. É, sabonete líquido, mas eu uso como shampoo. Pensa tanto que é bom, gente. Vamos banhar, Donzinho? Acabei de sair do banho e trouxe o meu bote comigo. Porque senão eu ia plantar um berreiro. É, um berreiro. Trouxe o perfuminho pra colocar aqui. Ih, esse pezinho mais lindo, mamãe. Vamos trocar. Roupinha cheirosa. Não, sem chororo. Porque você é um menino bonito. Sem chororo. Sem biquinho. Vou trocar aqui e já volto. Gente, aqui seu bote, ó. Você falou que não ia chorar. Então não chore. Isso, parabéns. Agora o Donzinho tá com uma mania. Eu acabo de pentear, ele vem aqui e faz assim, ó. Gente, como tá custoso esse menino. Vamos ali passear? Agora eu quero levar vocês ali. É bem longinho. É onde a babazinha do Don mora. Eu quero mostrar pra vocês uma paisagem linda. Linda. São de Minha Casa Minha Vida. Que em frente à casa dela tá montando um monte de Minha Casa Minha Vida. Que é aquelas casinhas, sabe, lindas. E uma igual a outra. E dentro dessas casinhas, gente, no fundo delas, assim, no quintal, tem uma vista que é surreal. Eu, quando eu vou levar a Natália lá, eu fico... Eu sempre tenho que descer e fico namorando aquela vista, me imaginando ali. Eu fico me imaginando, assim, amanhecer com um café quente na mão, olhando aquela vista. E aí eu falei, gente, eu tenho que compartilhar essa vista com as meninas. Então eu vou aproveitar que hoje é sábado, porque lá fica pedreiro, né, trabalhando. E aí, hoje é sábado hoje. Capaz que não tem. Então eu vou levar vocês comigo lá pra vocês conhecerem. Lá é bem longe. Tem estrada, bastante buraco. É estrada de chão. Mas vale super a pena. Eu vou lá só pra ver a cada vista. E se fosse mais longe, eu ia sem problemas. Vamos lá, gente. Eu vou levar vocês comigo. Ó, vamos começar a entrar. A hora que chegar lá eu mostro pra vocês. Aqui eu sempre tento... Olha que paisagem linda. O meu lote, gente... Deixa eu baixar aqui. O meu lote que eu tenho, também tem uma vista linda. Ele fica por aqui, o meu lote, ó. Que a minha sogra deu pra mim e pro meu noivo. Depois eu mostro pra vocês. Olha que lindo que tá hoje, gente. Tudo verdinho. Nossa. Eu também tenho uma vista linda do meu lote. É... Tanto que eu quero fazer a minha casa virada pra essa vista. Mas essa que eu vou mostrar pra vocês... Nossa, é muito mais linda. E aí, aqui, ó. É bem buraco. E aí eu sempre tento trazer a Natália aqui na casa dela. Eu não gosto que ela venha a pé. Porque é muito longe. E também a estrada é muito ruimzinha, sabe? Então, vou chegar lá e mostro pra vocês. Olha lá quem tá vindo. A Natália, Donzinho. Gente, aqui é a casinha que eu falei pra vocês, ó. Tá em construção. Vim mostrar a vista pra ele. Vem cá. Olha, Donzinho. Preparado pra ver essa vista linda. Olha só. Aqui, ó, gente. Aí aqui é a casinha, ó. Aí aqui... Ai, quase que a gente cai. Questão de terra. Vamos pisar na terra, Donzinho? Ó. Olha que linda a casa. Nossa, será que eles trancaram ali? Mas vamos ver se dá pra abrir. Ó. Casinha. Preparados? Preparados pra essa vista? Olha só. Ah, tá aberto. Sente o vento, meu filho. Agradeço por esse ventinho. E essa vista. Ó, Donzinho. Sente o ventinho frio, Donzinho. Gente, olha essa vista. Aqui, com certeza. Ó, Nath. Vim mostrar pra aí. Nossa, Nath. Eu tô encabulada com essa vista. Olha, amor. Hum, que valer. Hum, que valer. Olha. Olha o vento balançando o cabelo do Donzinho. Olha lá. Eu tô com dor. Nossa, Nath. Olha esse vento. Gente, aqui tem muito vento. Ó, olha as folhas balançando. Nossa, Nath. Eu dormi pensando. Eu dormi pensando nessa vista. Falei. Olha lá, Donzinho. Ó, as vaquinhas lá no fundo, Don. Olha as vaquinhas, Don. Você já viu a vaquinha? Nossa. Olha lá, Don. O vento. Vem. Chama a vaquinha. Chama. Gente, olha que lindo. Olha que paisagem surreal isso. Meu Deus. Muito surreal. Senti isso. Olá, Deus. Obrigada, Senhor. Olá, ó, Donzinho. Duas vaquinhas lá no fundo, ó. Olá, Don. Lá, ó. Olá, ó. Isso. Chama? Chama a vaquinha. Chama a vaquinha assim. Chama. Fala, vem. Ih, esse cabelo. Cabelo usar o vento. Acho bonitinho ele fazer essa boquinha. Eu sou muito linda. Chama a vaquinha. Chama. Gente, aqui, ó, é a cozinha, com certeza. Porque aqui já é a sala, aqui já é a cozinha. E aqui, com certeza, vai ser a pia. Pensa lavando louça, né? Olhando... Olhando... Olha o vento. Lavando louça... Ô, meu Deus do céu. A pessoa que vai morar nessa casa, vai ser... Tomara que ela saiba aproveitar o bom dessa vista. Pensa lavar a louça aqui, vendo, cozinhar, vendo essa vista. Não. Gosto nem de imaginar que eu já fico... Eu fico... Meu Deus. Eu fico doida, eu fico pensando sem parar. Que Deus abençoe esses moradores daqui, gente. Donzinho, olha aqui. Tô aqui na casa da Nath. Nossa, você tá um cheirinho de sabão em pó. Pode lavar a roupa agora, Nath? Uma vez. Gente, eu amo esse cheirinho de sabão em... Você sabia que esse cheirinho do sabão é o vento que traz? Das roupas no varal? Cheirinho bom de roupa no varal. Lindo, lindo. Eu vou ter um quintal desse, você vai ver. Nossa, ou se começou a chover, aí o Ivan nem gosta que fica varrendo. Não, não, gente. Pra que varrer, deixa essas folhas lindas. Olha o cachorrinho, né? Olha lá. Vai pro chão, Donzinho. Pode deixar ele aqui no chão, sim? Pode. Vamos ver se ele vai. Ele tá com preguiçinha. Eu deixo ele mais só, né? Não, machuca não. Vai pro chão, Donzinho. Engatinhar. Engrossar esse joelho. É. É. Brincar com chitinho. Fala, au, au. Chamou au, au. Ah, que garcinha chamando. Ah, tá lavando roupa, por isso que esse cheirinho tá... Tô lavando roupa. Falei, ah, não. Não gosto de juntar uma palhada suja nem. Ó, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o lote onde a gente vai construir nossa casa. É aqui, ó. Olha a nossa vista. São dois lotes, um do ladinho do outro. Aí é aqui, ó. Eu não sei a medida, mas é aqui. Aí nós temos essa vista, ó. Não é igual àquela, mas também é muito linda. Maravilhosa, né? A gente tem que se sentir honrado de morar de frente pra uma vista dessa. Porque aqui é uma reserva aqui embaixo, ou seja, não vai construir casa, entendeu? Então, vamos ficar com essa vista aqui. Aí eu quero projetar a casa bem alta. Eu não quero sobrado. Mas eu quero projetar ela bem alta pra gente contemplar essa vista linda aqui também. Olha que linda. Olha ali, Donzinho, onde você vai morar futuramente. Linda, né? Ó, a gente escuta sapo cantando, grilo cantando, vaca. Agora mesmo, topei com três vacas ali, as vacas ali, ó. Ó. Olha o tanto de vaca ali em cima. Olha só os grilos. Vocês estão escutando os passareiros? Muito lindo aqui. Já tá de noite. Gente, de novo, molhando as roupas, esqueci de tirar. Vou ter que ter lavar, vou ter até que lavar essas roupas de novo. E ó, e tá chovendo. Caindo uma chuvinha. Donzinho tá aqui. Já banhei ele de novo, só não lavei a cabecinha. Né, Don? Já são nove e pouco. E eu não tô com fome, gente. Vocês acreditam no trem desse? Acho que mais tarde eu faço alguma coisinha pra eu comer. Vou dar uma geralzinha nessa baguncinha aqui da cozinha. Pra não dormir com essa cozinha tão suja. Já são quase meia-noite e o Donzinho acabou de dormir, graças a Deus. Consegui organizar a sala, arrumei a cozinha. E agora eu vou continuar aqui, lendo meu livro. Gente, tô amando. Nossa, vocês têm que ler. É esse aqui, já mostrei pra vocês. Nossa, vocês têm que ler. Muito, muito, muito bom. Tô amando. E eu grifo tudo. Todas as coisas que é importante, eu grifo. E eu já banhei. Só que eu vesti uma camiseta, tipo, igual a que eu tava. Mas é outra. E, gente, eu tenho uma sensação que sempre quando eu vou despedir no vídeo, quando eu começo a despedir, vocês já saem. Eu tenho essa sensação comigo. E eu peço pra vocês ficarem só um pouquinho, porque eu queria muito desejar um novo feliz ano novo pra vocês. Eu não sei se eu vou fazer outro vídeo ainda esse ano. Eu quero fazer o dos recebidos. que eu recebi muita coisa de uma vez só. E eu tava pensando até em fazer um vídeo de recebidos. Vai ser o primeiro recebido do canal. Vamos ver se vai dar certo. E se eu não ver mais vocês esse ano, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado por vocês me acompanharem tanto esse ano. Tanto que o canal cresceu. E isso tudo eu devo a vocês que estão aqui. Que se inscrevam. Que curtem os vídeos. Que comentam. Que deixem seu carinho aqui comigo. Então, eu fico aqui muito agradecida, viu, gente? Meu muito obrigado pra todos vocês. Todos vocês. Eu espero que vocês estejam aqui comigo no próximo ano. Me acompanhando. Eu amo muito vocês. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Por reservar um tempinho da sua vida pra assistir os meus vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse meu dia de hoje. E fica aqui o meu muito obrigado por vocês assistirem. Por vocês estarem aqui. Que possamos continuar juntos no ano de 2019. Tô super animada pra esse ano novo que recomeça. É um ano que eu quero dar o start na minha casinha. Se for da vontade de Deus, esse ano vai ser. E é isso, gente. Um bom final de ano pra nós. Com muita responsabilidade. Com muito amor. Energia positiva. E é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E é isso.